Opa! 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 Oi gente, dá oi! Oi gente! Não tem ninguém, mas finge que tem. Pode ir lá. Nossa, Loura tá arrumando cabelo. Se quiser que o nosso cabelo tá lindo, né Loura? Então tá bom. Loura, o que a gente vai fazer hoje? Olha lá, Luta Online. Manda um beijo pra Loura. Beijo, Loura. É aqui, ó, que você tem que olhar, ó Beijo, Luzinho Isso, mas cadê o beijo, assim? Beijinho, Lu Isso Então, ó, quem tá online vai dando Ó, peraí que apareceu Gente, vai escrevendo que vocês estão online aí Que eu não tô conseguindo ver pelos corações e like Oi, Lu Gente, ó Hoje a Maria tá dando like ali também Pra dizer que tá chamando A Natália Silva entrou Manda um beijo pra Natália Beijo, Natália Ó, gente Hoje Tá vibrando aqui o celular Porque já tá aparecendo uns bagulho aqui Quem que é? A Bete? É a Bete? Eu não sei quem é, meu Deus do céu Eu acho que é a Bete Tá pequenininha Vai escrevendo aí, gente, também Ó Deixa eu falar pra vocês É... Agora, nesse momento Vocês parem de postar as coisas na página Só vai escrevendo aqui nos comentários Que aí o celular para de vibrar E a gente não acha que tá lá no Haiti, né? Não tem moto Deixa eu falar, então, gente Hoje a receita é... Que que é, Loro? Ela não sabe Ela tá até dormindo Pô, Loro Pizza de frango Não, nossa senhora Pizza fácil de... Olha aqui, Loro Para de olhar lá pra Maria Que a Maria tá tirando nossa concentração Manda um beijo pra Patrícia do Everaldo Que veio aqui da Pascom Oi, Patrícia Tudo bom? Então, gente A receita de hoje é pizza fácil De pão de forma Tá? Da Sônia Da Soninha Tá bom? Então, ó Vamos lá Tá? Um beijo também pra Bete Boa noite, Bete Lu É, Lu Esse prato vai ficar bom Emerson Um abração Manda um abraço pro Emerson Um beijo, manda Ok, Emerson Que sempre acompanha a gente Ele é lá de Mogi Manda um beijo Oi, Emerson Eu vou... Pode, Ok Manda Manda um beijo pra Fernanda Tem bastante gente hoje Manda um beijo pra Fernanda Ô, Loro Desenrosca, Loro Beijo Bom, gente Ó, eu vou tirar aqui o carregador do celular da Loro Que tá aqui atrás Mas tá bom Então, gente Ó, Loro Ela tá bem hoje Ó, vamos passar aqui a câmera, tá? A Maria vai começar Emerson Ela tentou te mandar um beijo Mas olha a situação Manda um beijo pra Emerson Tá Tarsiana também Então, gente, ó Um beijo Tarsiana Peraí Aí, passou Cris Deixa eu ver aqui a nossa tecnologia Isso Aí eu vou acompanhando aqui Manda um beijo pra Rafaela A Natália tá falando lá Olá, Rafaelinha Beijo Isso Gatinha Então, gente O prato de hoje Deixa eu mostrar pra vocês Tá quente que nem o inferno Ó Como fica, ó Livre de morrer Não, não pode morrer, não O meu morreu Sônia, um beijo pra você A Pri Beijão também A Pri Seu do Luciano Ó Então, tá? Fica assim Você já viu eles hoje? Não, vi Não, não Eu não preciso Muito bom Então, gente E Vamos para os Preparativo Isso, Louros Ingredientes Melhor dizendo, né? Arruma o óculos aqui Louros Olha lá, Louros Abre o olho Se você não abrir o olho Fica difícil você enxergar Tá vendo o ovo lá? Tô Então, vamos lá Nossa, é eu, Maria Tá anunciando? Calma, não é isso agora, Louros Vamos precisar de pão de forma Pão de forma Detalhe, pão de forma sem Casquinha Isso, tá? Tira a casca do pão de forma Gente Deixa eu falar para vocês Vão Se eu não falar o nome de vocês aqui Insiste nos comentários Porque de vez em quando Faz os comentários aqui para mim, tá? Aí depois vocês ficam reclamando lá Que eu não mandei um beijo Mas é porque não apareceu aqui para mim Ó Um beijo para a Tia Lizete Que ela está assistindo E ela não fala Um beijo para Um beijo para a Bete Um abraço para o Marcelo Para a Nuda Então, ó Pão de forma Tá? Sem as beiradinhas Aí nós vamos usar Queijo mussarela Presunto E Frango O que é esse frango aqui? Desfiadinho Isso Aqui está um desfiado Que dá para você tampar o dente Mas ela desfia bonitinho Então Deixa eu ver Luciano, ó Lu, um beijo Manda um beijo para o Lu Lu Um doce, né? Um doce Saudade dessa praga Saudade dessa praga É a mole, né? Que ele chamava? É mãe Mãe O cacete Olha A gente está um like Rafa Prado Beijão para você Tá? Graças Um beijo também Gente Vamos lá Então depois de vocês pegarem isso daqui Vamos pegar um refratário Não é verdade Um refratário Né, Loro? Loro, desencoça Tá cansada hoje, Fia? Tá? Eu já faço um pirex de vidro Pode fazer um pirex de vidro, então? Ó, o Luciano está puxando o saco Está falando que você está linda Obrigado Maria, vou mostrar eu Obrigado Deixando o seu programa É meu Ótimo Ju, um beijão para você Mostre a Loro Que a Loro está carente hoje Oi, Ju Solidário Volta para a Loro Momento triste Não, triste não Momento sério do programa A Loro, ela Queria entrar de greve Nos outros programas Que ela não queria nem falar Mas hoje ela veio com a corda toda Isso porque Dez minutos antes de começar o programa Ela falou que não ia participar Vai que ela quer terminar o programa A Loro quer acabar com o nosso programa Mas tudo bem Volta Momento Olha lá Tia Elisete te mandou um beijo Mata lá Então Loro, o que nós vamos fazer agora? Ela está sabendo legal Nós vamos untar a forma Para poder montar o Pois Então Você monta a forma Com essa margarina muito gostosa Que você abre ela Você chora Porque ela sorri Para você Olha o sorriso Não vai achar não Porque não está rindo não Deixa eu ver quem mais aqui Sônia Rodrigues Mãe, a Sônia da Tata Oi, Sônia Beijão para ti, tá? O meu brinco Acabou Está mandando um beijo Caindo aí De todo mundo Aqui Eu vou untando a forma Que realmente Um guardanato Dei sobrou E a Maria Estava brigando com ele Porque eu queria usar O pacote de guardanato Então depois que untar Gente, pode untar à vontade Está assim Mesmo que te dê colesterol Mostra aí, querida Mesmo que te dê colesterol Depois não se preocupe Você toma lá Ômega 3 Gimbo Biloba E diminui o colesterol Então a água Com beterraba O beterraba Não, porque é berinjela Então, não tem barulho hoje Mas foi simbola O papel também Depois que você untou bastante E quase caiu Que quebrou É... Deixa eu ver o que mais É o Everaldo Da Patrícia Que veio aqui Que já passou É o mal Manda no churras Dá aí o pessoal Comentar no link do vídeo Gente, vai comentando No link do vídeo aí Tá? Nos comentários aqui Que aparece aí embaixo Tá bom? Então Depois que nós untamos a forma Nós vamos montar Aí pega O que está acontecendo? Está caindo para trás? Não, meu olho Então, ó Vai montar Tá bom? Bonitinho assim Como? Mostra Mostra o apelido Momento apelo Para do ar Ligue e para Não, é sério Nosso recurso Está muito pequeno Então está bem econômico Hoje, tá bom? Então Aquelas As sobras do pão As laterais do pão Que a Loura Já vai pegar agora Né, Loura? Tá isso Nós vamos usar Para preencher a vasilha Porque aqui você sabe Que não perde nada Né, nós só Reutilizamos Então Até a Loura Trazer Graças a Deus Olha o pano Que bonito Até a Loura Trazer Aquilo lá Vai demorar séculos Século logo, né Então Depois que untou Você coloca o pão Assim Preenche todinho O fundo da forma Tá? Loura Para hoje Obrigada Loura Voa Mas aqui não tem espaço Para Loura voar Nossa Nossa Loura Cheio das graças Que eu emprego Agora na praça Nossa Que louco Aí Oxi Mostra aí Que até eu Que pegue surpreendido Agora Gente, ó Tá vendo? Vai preenchendo Aqui os espaços Olha que bonito Tá ficando É um pequeno remendo Bem típico Daquele que o SUS faz Quando você entra lá Com pele na vesícula Ele só perde o teu joelho Principalmente Mostra aí Principalmente O tal de setubo Um beijo Cacá Então, gente Ó Aí Tá? Não, fica quieto Aí Aí Depois que eu fiz isso Forrou o fundo Da forma Aqui direitinho Nós vamos começar A parte do recheio Então pega o frango Aqui Detalhe Olha aqui pra mim Obrigada Qualquer coisa Que você for colocar Se você for fazer Recheio de pedra Você põe o molho Já junto com a pedra Tá? Porque o molho Vai molhar aqui Bonitinho Deixa eu ver A Brita mandando Um monte de carinho Assim Tá bom Um beijo Ó Aí Coloca O frango Aqui tudo Bonitinho Ó Sem dó Sem pedáculo Porque aqui tem miséria É reduzido Mas é sem miséria É, eu sabe É, Deus sabe Deus sabe Temer também A Dilma então Nem se fala, né Mas tá bom De contas o João É trabalhador Aí, gente Mostra aí Aqui também Deixa eu abençoe Amém, Jesus Ou glória Aí, ó Depois Olha que bonito Ficou, tá Forrado Aí nós Calma Vai colocar tudo Louro Alô Quer tampar Os pedacinhos Que menino isso Usa tudo então Não é louro Calma Caramba Ai, então Mas depois que você fez isso daqui Tá bom Eu quero Dar uma panela Hoje Vamos Depois que você fez isso daqui Vamos lá Você pega o Presunto A Maria A Maria tá morrendo Da Isabel Porque ela Não é louro Não é louro Não é louro Não é louro Pega o orégano no louro Pega o orégano lá Louro Aqui pode Depois Tá bom Aqui Como Como Nossa receita Mostra aí Nós estamos aceitando A produção de Porta-tempero Porque a louro não tem Judiação A louro não tem Porta-tempero Só Deus sabe A causa E o juízo final Aí, ó Mostra aqui Maria Coloca o presunto Logo em seguida Vai e coloca O queijo Só um minuto Obrigado Deus te abençoe Aí coloca O queijo Eu tô colocando o queijo Você quer que eu seja Uma estátua? Mas tá bom Aí Olha aqui Obrigado Deus te abençoe Vamos terminar Colocando mais Uma Camara De Pão E um pouquinho Mais de Remedio Olha que bonito Gente Vocês podem achar Que o negócio Não vai dar certo Mas dá O melhor de tudo Aqui com a gente É isso Que a gente acha Que não dá certo Mas dá sim Tá? Aí, ó Colocou Eu usei a pacote Inteira aqui Graças a Deus Porque Estamos Resumidos Aí aperta bem Bonitinho Aqui, ó Tá? Nós estamos em fase Comúdica Isso Ó o braco Não vai ter Não vai ter Aí Aí vocês vão pegar Essa maionese Aqui E vai colocar Tá? A parte de cima Pode ser maionese Como pode ser requeijão Tá bom? Requeijão Fica mais cremoso Mas por falta de recursos Nós vamos usar a maionese Aí, ó Mostra aqui Aí você passa Assim Pra você ver Que ela acha Que não é nada calórico Graças a Deus Pra minha dieta Que eu tô começando Hoje Eu já quebrei Minha dieta Entendeu? Eu já comecei Ela todos os dias Mas eu Termino No mesmo dia Aí Ó Quando Dá bem Assim De uma vez Só no outro logo Nossa, mas a louro Meu Deus Aqui, louro Obrigada Deixa eu Com isso aqui Só você me mostrar Isso Olha que bonito Ficou, né? Lindo Mas a pedadinha Zinha está Escorrida Outra coisa linda Ó Aí Mostra aqui Carlos Alberto Leva Contrata, por favor Contrata Tá? Ó Hashtag Louro na praça é nossa Põe lá, por favor Tá, gente? Que eu tô demitindo o louro Hoje Porque a redução Tá muito cara Então eu vou colocar Um boneco aqui Que pelo menos Eu bato ele Quando eu ficar com água Igual Melhor ainda Aquele fantoche Da palmeirinha Que fica gritando Do lado dela Aquele fantoche chato Pra Carabar É, mas tá bom Gente Ó Então Ó O guardanapo Vem até junto Aí, ó Vamos pegar aqui O queijo E Peraí É Vamos pegar o queijo Aqui E colocar Bonitinho Aqui, ó Na parte de cima Tá bonitinho É, tá lindo Mais bonito Que as obras Que a prefeitura Andra fazendo Aí na cidade De São Paulo Mas tá bom A Tassiana Tá falando Que ela quer Minha aqui Que ela tem vontade Eu vou te trazer Tassiana Mostra aqui Aprende a fazer miojo Querida Que aí eu te trago Aqui no programa Porque eu fiquei Sabendo que você Tá queimando miojo Então, gente Hoje de vinho Que nada Uma alegria O nosso programa Ó Tá Aí você pega Joga Orégano E se quiser Você pode colocar Queijo ralado Também Tá Pra gratinar Terminou Olha que bonito Que ficou Ó Vou até tirar A maionese Daqui Porque a Lula Reclama Que fica Zoado O bagulho Aqui, né Mano Então Ó Depois Limpar Isso Então Depois Olha como Fica Aí O que nós vamos fazer Chegou o elevador Aí Nós vamos colocar Para gratinar Só um pouco Segura aí Não vai Por queijo ralado Não Não vou colocar Não Um pouquinho Um pouquinho Tem Ah Mas peraí Que pizza Que é essa Que não tem tomate Não tem azeitona Eu não quis colocar Porque eu não gosto Se você quiser Parabéns pra você Seja feliz assim Se isso te faz bem Possível Tá bom Aí você pode Colocar O que você quiser Colocar E coloca Um porno Bonitinho Ó E deixa Assando O que que é Mãe Nossa Nossa Loro Oi Você vai ser As pessoas Meio ambiente Aí Depois que nós Aparece tudo aqui Rapidinho Um só Pode ser Um só Aí vamos ver Aqui já O gato O gato de vaca O gato de vaca O gato de vaca O gato de vaca E faz um Nossa Ah não faz Com queijo ralar Ah ela não gosta De queijo ralar Então olha Que bonitinho Que que a Nani deu Mas tá bom Não era esse não Então Foi sim Aí gente Nossa Mariana Rocha Oi Mariana Rocha O beijo A Loro Não já tá Escrevendo Então gente Nossa A Loro O José Eu queria uma faca Loro Mas tá bom Vamos ver Ó Aí nós Por daqui Gente O tempo Hoje tá Por que A Mãe Se ele corta Uns 500 graus Dessa camisa Vocês não tem Nossa Que bom A Loro Tá Aí nós vamos Cortar Aqui Bonitinho Ó Não reparem Na forma Não Porque é a do José Aqui A Marcela Inteirinha Tá Essa forma Que minha mãe Ganhou De presença De casamento Tem até hoje Graças a Deus Casamento também Tem Então Aí ó O queijo Cortou Quem vê Pensa que tá Duro Não Não é que tá Duro É porque tem Esse negócio Aqui ó Então Isso Né Isso É rica Aí Rogério Tá Tá Bonito E tá Gostoso Vai por mim Olha Ele engorda Então A Ju Tá falando Que não Sobra nada Tá Você tá Falando Que Que loira Você é Maravilhosa Eu acho Que é loiro Você é Maravilhosa Tá Então Vamos lá Loura Agora pega Aquela espátula Lá Que você guardou De novo Mostra aí Querida Deixa eu Bem só Já tem Diz Olha A Sol Como chama O outro Lá Não sei O Rogério Tá pensando Se você Se você Precisa De uma Serra elétrica Só um beijo Não É porque Ele tá Solto Só que pra pensar Se esses negócios Faz barulho Mesmo Então Vamos lá Pegar Aqui ó Ó Ó Isso Obrigado Você abençoe Então Vamos lá Ó Tô tentando filmar Tá Atrasando Chega atrasando Né Só cirurgia Mesmo Essa parte Aqui ó É onde o queijo Deu uma Gratinada Boa Tá Então Gente Quanto mais deixei você colocar Melhor pica Tá No meu caso Aqui Frango Que eu gosto Bastante De frango Suzana Ó Beijão Pra você Não Maria Ó Lô Você vai ser demitida Hoje Ih Como tá Bom Não é Maria Tô Lô Pega Aqui Ah Lô Hoje Tá Tá A Ju Tá falando Que eu só como Hoje Tem que experimentar Olha Hoje Lô Não tem saída Não Nossa Senhora Gente Tá louca Deixa eu ver aqui Os comentários Somendo Nossa Tecnologia Aqui A tia Tá Falando Vou aí Esperar Um pedaço A tia Tá falando Pra soltar Os cachorros Abre lá E faz a cachorra Latinha Então Deixa eu ver Quem mais Aqui A Gabi Manda um beijo Pra Gabi Lá Beijo Gabi Muito bom Viu Quando eu for aí Eu vou fazer pra vocês A Sônia A Sônia A Sônia Da Olha lá Manda um beijo Pra Tala A Mari Pode fazer sim Viu Nossa A Sônia Manda um beijo Lá A Sônia A Sônia Por favor Porque a Sônia Ela não quis vir Aqui Esse ano Sem Manda Porque ela Prefiriu A Cacharra Gente Eu tô sendo atacada A Maria Tá comendo Daqui Daqui Você come depois Meu Deus Então gente Nossa Gente Muito bom Tá Eu vou terminar Por aqui Porque eu tenho Que comer aquilo Ainda Pra poder ir embora Tá Então Tá bom Beijo Um beijo Deixa eu terminar Deixa eu comer Pera aí Vamos beber pro bolo Que eu tô machinando Pra quem? Pro louco Então vai Um beijo Um beijo Um beijo Pra vocês Bom Olha Gente Pois é E viva Ele tá falando Que ela não vem Que ela tá namorando Que bonito Gente Ó Beijão pra vocês Tá Obrigado De terem ficado Esperando a gente Tá Desculpa O atraso Beijão pra todo mundo Olha só De novo Olha como ficou Ó Ficou muito bom Mesmo Então de novo Rapidinho Passando os ingredientes Pão uma Tá Pão de forma Na verdade Pão de forma E pro recheio O que você preferir Pode ser frango Frango Catuperia Tum Calabeza Mussanel O que você quiser colocar Você põe Lembrando que sempre Coloca o molho Junto Pra poder Fazer Unte a forma Põe os pães Depois você coloca O seu recheio Outra camada De pão Passa Ou requeijão Ou maionese Tá Sobre todos eles Na parte de cima Por último Queijo Orégano E você põe O tomate Você põe o que você quiser O tomate O que é O que é O que é O que é Você está mostrando Aqui Alô Você está querendo Mostrar O que está fazendo Alô Tá bom Você põe o que você quiser Seja isso Tá E põe Pra assar Daqui a pouquinho Tá pronto Eu vou postar A foto De como ele vai ficar Tá bom Ó Beijão pra todo mundo Obrigado Se eu quiser Semana que vem Nós estamos aqui Só vou confirmar Pra vocês Se vai ser na segunda Ou na terça Ou até mesmo Na quarta-feira Tá bom Beijão pra todo mundo Fica com Deus Tava falando Tá agora Meu Deus do céu Manda um beijo Beijo pra todo mundo Obrigado E até Semana que vem Nossa O que é Parado Tá bom Então gente Ó Deixa eu ver O que ele está falando Não Sônia Não vai queimar o outro Não Pode ficar tranquilo Tchau gente Tchau Beijão pra todo mundo Termina aqui Maria Ó É Um beijo pra Tata Ó Termina aqui Tchau